Eu tô assistindo Black Mirror, não sei nem falar de Black Mirror É uma série que fala do futuro, da tecnologia no futuro como afeta a nossa vida E tem um episódio que o pessoal vai avaliando você pela rede social Então, tipo, você vai fazendo as coisas no teu dia a dia e as pessoas podem te avaliar E a tua avaliação é andando do lado da tua cabeça, assim, daqui vai andando Você tem duas estrelas, você não morre em emprego, você não pega um avião, você não tá porra nenhuma E a pessoa te avalia por uma simples trombada na rua Eu falei, mano, eu não ia poder andar de metrô mais, cara Imagina se é seis horas e eu ficar com cinco estrelas, eu chego em Pai do Nopeto com um, entendeu? Eu já entro numa pesada, bada, uco, entendeu? Que é esse jeito que você entra Não tinha como dar certo isso, cara Tá fudido, não, mas tem outra série que eu tô vendo agora que é Sense8 Sense8 são oito pessoas que elas são ligadas Tudo que uma pessoa sente, todas as outras sete sentem também Cara, imagina se isso acontece aqui no Quatro Amigos, cara Esse moleque ia ficar de ressaca todo dia Eu ia, mas ele só passou os moleques, só passou, ele ia dar o cu Imagina se eu tô vendo aqui, o Ventura tá na rua, tá falando... Imagina se eu tô vendo aqui, o Ventura tá na rua, tá falando...